Muito boa tarde a todos, declaro aberta essa parte pública da sessão de julgamento do Tribunal Regional Litoral do Rio de Janeiro, no dia 5 de maio de 2022. Nós iniciamos somente agora, porque estávamos julgando um procedimento sobre segredo de justiça, então não abrimos a transmissão via YouTube. E agora sim estamos na sessão totalmente pública e quero reiterar os cumprimentos eminentes dos embargadores e embargadoras que compõem esse colegiado, das boas-vindas ao desembargador Alain Tittonelli, que hoje inaugura a sua participação no colegiado. É uma grande honra tê-lo aqui e desejo muito boa sorte e sucesso na sua atividade. Quero cumprimentar a doutora Neide Jolipeira, procuradora regional eleitoral, senhoras e advogados e os eminentes servidores que estão aqui ao nosso lado. Eu gostaria de submeter a aprovação, a apreciação da ata da última sessão e não havendo qualquer observação, a declaro aprovada. Eu gostaria também de anunciar que o primeiro da pauta, que é o embargo-declaração 142-79, figurando como embargante o Partido Liberal, PL Estadual, de relatoria da embargadora Kátia Junqueira, está sendo adiado. E vamos começar chamando a julgamento o segundo da pauta de relatoria do embargador Ziraldo, que é o recurso eleitoral 882-97, recorrente Carlos Roberto Pereira Alves e Gilson Inácio da Câmara, prefeito e vice-prefeito envolvendo prestação de contas. Não há advogado inscrito, não é isso? Não há advogado inscrito, indago a doutora Neide, se fará uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Nomes que em cumprimento, demais integrantes desta corte. Duas boas-vindas ao desembargador Alain Tonelli. Boa tarde, senhores advogados e serventuários. Não, apenas eu reitero o parecer ministerial, que é pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. O desembargador Ziraldo, boa palavra. Presidente, trata-se de recurso eleitoral, eleições de 2020, prestação de contas, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, recurso de origem não identificada e de fonte vedada, desaprovação, aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, baixo valor, e impossibilidade de devolução ao Tesouro Nacional. Reformácio impede e soa, é menta, mas vamos lá. Falha consubstanciada na omissão de gastos relativos à nota fiscal no montante de R$ 725,00, que representam R$ 2,41 do total de despesas contratadas na campanha e configura recurso de origem não identificada, na forma do artigo 32, parágrafo 1º, inciso 6º da Resolução TSE 23.607, estando sujeito ao recolhimento ao Tesouro Nacional. Com efeito, são consideradas irregulares as doações estimáveis de combustível por pessoa física, haja vista que seu objeto não está compreendido na atividade econômica dos doadores, hipótese em que se exige o trânsito dos recursos pela conta bancária da campanha, tal como previsto no artigo 25, caput da Resolução TSE 23.607, de 2019, já citada. Nesse sentido, devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional, nos moldes do artigo 31, inciso 1º, parágrafos 4º e 5º do mencionado normativo, por caracterizar em fonte vedada irregularidade que corresponde a 1,78% do total de doações estimáveis declaradas. Falas que possuem baixo percentual e valor absoluto diminuto, sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fins de aposição de ressalvas, precedentes desta Corte e do próprio TSE, que é o nosso Tribunal Orientador. Quanto à necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional, identificada pelo órgão técnico desta Corte, verifica-se a impossibilidade de agravar a situação dos recorrentes, uma vez que a promotoria eleitoral não se insurgiu quanto a este ponto, porquanto haveria reformar-se em pés, o que não é admitido pela jurisprudência também do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa linha, senhor presidente, eu estou votando pelo parcial provimento do recurso para julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha dos recorrentes. Obrigado, embarrador Ziraldo. Como vota o embarrador Luiz Paulo? Eu acompanho, presidente. Obrigado, embarrador Luiz Paulo. Embarrador Tiago Santos, como vota a vossa excelência? Senhor presidente, cumprimentando os eminentes pares, cumprimentando em especial o desembargador Alain de Tonelli, doutora Ney, servidores desta Casa, advogados e advogadas. Eu acompanho a vossa excelência, senhor presidente. Obrigado, embarrador Tiago. Como vota o desembargador Alain de Tonelli? Presidente, queria primeiramente agradecer a recepção de todos aqui dessa corte, os embargadores, procuradora regional eleitoral, doutora Ney, aos servidores também, e dizer que eu também voto acompanhando o relator. Obrigado, embarrador Tonelli. Como vota o desembargador, Afonso Henrique. Senhor presidente, também cumprimentando todos os membros da corte, dando as boas-vindas para o desembargador Alain. Doutora Ney também gostaria de cumprimentar e, no trocante ao processo, acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, embarrador Afonso. Embarrador Alissandra Bilac. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas para o desembargador Alain de Tonelli, cumprimentar a todos os integrantes dessa corte, cumprimentar também a doutora Ney de Oliveira, todos os serventuários. E, com relação ao processo em questão, eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Obrigado, embarrador Alissandra. Então, por unanimidade de votos, deu-se parcial o provimento ao recurso para considerar as contas prestadas com ressalvas. É o resultado do segundo da pauta. Chama agora a julgamento o terceiro, o quarto e o sexto da pauta, que são de relatoria do desembargador Luiz Paulo Araújo. O terceiro é o recurso eleitoral 704-41. São recorrentes Antônio Carlos Elias, Anderson Mota Coutinho, André Felipe da Silva Vieira, Cristina Ferreira Capato, Isabela Ferreira Capato, Luiz Carlos Gomes, Maria Estela de Paiva Valente Petrolim, Petronílio Roseli Braga de Figueiredo. sendo recorrido, Júlio César da Rocha Oliveira, Glauber Luiz Vieira Neves, Luiz Rogério Marcos da Silva, Thalita Sabino Corrêa e o NIR Maria de Oliveira, Igor Vernâncio de Souza Pereira, João Paulo Mariano Novaes e Anderson Mota Coutinho. No quarto da pauta, que é o 707-93, são os mesmos recorrentes e recorridos. E no sexto, que é o 920-87, nós temos como recorrentes Luiz Carlos Gomes, André Felipe da Silva Ferreira, Cristina Ferreira Capato, também nós temos, tirando o Luiz Carlos Gomes, uma coincidência também das partes recorrentes e recorridas. Não há advogado inscrito, então eu já passo. Eu indago a doutora procuradora regional leitora Saraújo da palavra. Excelência, apenas me reporta aos pareceres que nos três processos é pelo desprovimento dos recursos. Obrigado, doutora Neide. Com a palavra, o desembargador Luiz Paulo Araújo. Senhor presidente, nestes feitos, originariamente eram cinco, mas dois deles eu, por decisão monocrática, já extingui por lidespendência, transitou em julgado, e trago agora os três que caracterizam a lidespendência, dois ágeis em um ano. Na verdade, eu já vou até antecipar como houve a propositura de várias ações ligadas realmente com detalhes diferencial entre uma e outra, duas repetições de ações das lidespendências, houve até a arguição de litigância de má fé, pela parte, de forma genérica, não descreveu bem a hipótese. E eu, embora me pareça que realmente essa postura não é digna de incômios, repetir ações próximas, mas, para a caracterização da litigância de má fé, a jurisprudência, a doutrina, ao meu ver, infelizmente, exigem sempre o elemento subjetivo, mesmo em hipóteses para as quais não há na lei referência elemento subjetivo, como no caso do proceder de modo temerário. Proceder de modo temerário, ao meu ver, seria. Mas a questão é que o CPC fala em proceder de modo temerário em incidente ou ação. Aqui haveria uma repetição, uma repetição não, mas ações propostas que deveriam, poderiam até ser uma ação única. Então, caracterizará bem a hipótese e, por força da doutrina jurisprudência, que exige o elemento subjetivo, falei em dolo, eu acabei afastando a litigância de má fé e já antecipo esse ponto. Sentença que afastou o reconhecimento de fraude à cota de gênero ao constatar que a exclusão de suposta candidata fica não... de candidata ficta não alteraria a observância do percentual mínimo de 30% de concorrentes femininas. Presidente do partido que efetou o seu registro de candidatura à vereadora em substituição à concorrente desistente. Legenda que participou do pleito com 17 candidatos, sendo seis mulheres e 11 homens. De qualquer modo, mesmo excluída a candidatura questionada, estariam 16 concorrentes, sendo cinco mulheres, mantendo-se os 30% exigidos no artigo 10, parágrafos 3º e 4º da Lei nº 9.504, de 1997, sem afetar, portanto, o bem jurídico tutelado, que visa resguardar a representatividade feminina mínima nos pleitos. Então, a primeira questão é essa. Não houve aqui a questão matemática, o terço não houve violação ao artigo 10. Mas, ainda que superada a questão matemática, que foi a base de decisão do juiz Pedro Grau, os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o intuito fraudulento, não demonstrando o dolo de concretizar burla ao sistema representativo. Circunstâncias apontadas, ou seja, diminuta a votação obtida de voto, inexistência de campanha em redes sociais, ausência de destinação de verba partidária, e o fato de a suposta candidata ficta concorrer com sua filha, que não configura um elemento suficiente para evidenciar a burla ao sistema proporcional de gênero, previsto na legislação eleitoral, quando confrontados com a prova testemunhal produzida pela defesa. Depoimento judicial da chefe de cartório, que reforça a participação ativa da presidente do partido no registro de candidaturas, que enfrentou, posteriormente, problemas de saúde no período eleitoral, ocorrido em contexto conturbado de pandemia, a gerar dúvida se o desempenho insatisfatório das urnas decorreu ou não da conjuntura atípica da própria doença e da pandemia. A condenação por fraude requer a presença de prova robusta da má-fé dos envolvidos no cometimento do ilícito, principalmente em diante das consequências graves de cassação de todos os integrantes da legenda, devendo-se privilegiar, portanto, o princípio indúbio pró-sufragem. Cito vários precedentes aqui do TSE e deste TRE. Recorrente investigante que pretende, ainda, o reconhecimento da captação ilícita de recursos em violação ao artigo 30a da Lei das Eleições e do abuso de poder econômico pelo emprego irregular do FEFC. Alegada doação de recursos destinados à reserva de gênero, oriundas do diretório estadual para a candidata filha da presidente municipal do partido, que as destinou parcialmente para material de campanha conjunta com candidatos masculinos. Não foi mencionada na petição inicial a captação ilícita de recursos, mas apenas após a contestação de alguns dos investigados quando requerida a produção de prova emprestada. O juízo a cor deixou de se pronunciar a respeito da juntada da prova, tampouco abordando o tema na sentença, não questionada pelo investigante mediante embargos de declaração. Descabida a apreciação da captação ilícita de recursos, diretamente em sede recursal, sem que a matéria tenha sido objeto de debate em primeira instância, com as garantias do contraditório e ampla defesa, constituindo inovação recursal. Nesse sentido, eu cito um precedente do doutor André Fontes, em 2016. Suposto abuso de poder econômico, lastreado em nota fiscal no valor de R$ 39.470,00, cuja discriminação dos serviços aponta a confecção de material de campanha da candidata vereadora, filha da presidente do partido, em dobradinha com diversos concorrentes. A despeito de o valor utilizado pela candidata para eleição em município pequeno ser significativo e de ter obtido somente 22 votos, o gasto de recurso destinado à reserva de gênero, com propaganda realizada em comum com concorrentes do gênero masculino, está autorizado, desde que haja benefício para campanhas femininas, conforme disciplina do artigo 17,00, parágrafo 7º da Resolução 23.607. Segundo a nota fiscal, referente à suposta entrega de 500 mil centinhos e 200 mil cartões, que se encontra cancelada, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade a esse respeito. A fragilidade das provas torna inviável o reconhecimento da prática de abuso do poder econômico, conforme manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e Jurisprudência, mais uma vez, sinto precedentes do TSE e deste tribunal. Com relação à litigância de má-fé, eu já esclareci, a doutrina de jurisprudência exige litigância de má-fé, o erro matemático de um terço a ver ou não um terço também, por si só, pode ser falta completa de aptidão matemática, mas também não demonstrado nenhum elemento aqui de má-fé, como exige a doutrina de jurisprudência. Então, por isso, eu afasto a condenação de litigância de má-fé. Não se mostra devido o requerimento de extração, isso aqui não importa, e desprovimento aos recursos. É como voto, senhor presidente, a todos eles. Obrigado, desembargador Luiz Paulo. Desembargador Tiago Santos, como voto, a vossa excelência? Abenizo o eminente relator pelo bem lançado voto, senhor presidente, estou acompanhando integralmente. Obrigado, desembargador Tiago. Desembargador Alain de Toneli, como voto, a vossa excelência? Presidente, eu também acompanho o relator, você queria fazer alguns acréscimos. Essas ações de abuso e de fraude de gênero, elas têm sido corriqueiras no tribunal, principalmente as de fraude de gênero, e acho que o tribunal tem ido muito bem nos parâmetros que tem traçados em relação a essas ações, porque essas ações, em geral, despertam, principalmente de recursos vindo de julgamentos do interior, despertam uma certa paixão na comunidade local em relação a essas informações, e vejo o tribunal com parâmetros muito sólidos no julgamento dessas ações, e no caso concreto, como muito bem lançado pelo relator, não houve prova robusta para haver nenhum tipo de condenação em relação à fraude de gênero. Em relação ao abuso, eu gostaria de destacar uma servidora aqui dessa casa que tem um livro a respeito do tema, que é um livro bem interessante, traz diversos parâmetros sobre o tema que são relevantes para todas as ações que tratam sobre o abuso, que é a doutora Ana Paula Mendes, que tem um livro falando o abuso de poder no direito eleitoral, tem muitas referências interessantes. Então, feitas as considerações, eu acompanho o relator. Obrigado, embargador Alain, e desmagador Afonso Henrique, como vota você? Sr. Presidente, também parabenizo o eminente relator pelo seu voto e eu acompanho na íntegra. Obrigado, embargador Afonso, e desmagador Alessandra Bilac, como vota você? Sr. Presidente, eu também vou acompanhar o minucioso voto do eminente relator. Muito obrigado, embargadora Alessandra. Temos quórum qualificado, eu também acompanho o bem lançado e preciso voto do eminente relator com os acréscimos apresentados pelo desembargador Alain Tittonelli. Então, por unanimidade de votos, foram desprovidos o terceiro, quarto e sexto da pauta nos termos do voto do eminente relator. Presidente, quando vossa excelência na presidência, vossa excelência comete a mesma coisa que eu, quando estou na presidência, faço com o desembargador Luiz Paulo. Eu fui até o final e não voltei. Esqueço o desembargador Luiz Paulo. Eu fui até o final e não voltei. Desculpe, desembargador Giraldo. Retira o meu voto. Retira o meu voto. Tá bom. Se vossa excelência pedir vista, eu vou aguardar a vista. Ah, sim. Mas, primeiramente, quero me penitenciar aqui por na primeira manifestação, não ter dado as boas-vindas ao doutor Alain. Seja bem-vindo. Já conhecia o doutor Alain, já de, não vou dizer de outros carnavais, porque a nossa disparidade em idade não permitia que a gente participasse dos carnavais na mesma... mas já de algum tempo é uma... é uma... posso garantir pelas informações que tenho e que vossa excelência também possui, com certeza, que foi uma excelente aquisição para o nosso tribunal. Seja bem-vindo e sinta-se aqui como nós nos sentimos, como uma família, um grupo muito bom que quer acertar, que tem como objetivo único a prestação jurisdicional no sentido de fazer valer a democracia e o respeito ao voto da população. Mas, em relação ao processo, eu tinha feito até algumas anotações aqui, mas perdi até o... digamos assim, o fio da merda. Então, eu estou perdoando vossa excelência porque eu também faço isso sempre, mas eu faço com o desembargador Luz Paulo. mas estou acompanhando de igual forma os brilhantes votos, que são, na verdade, três, do desembargador relator. É incrível até que a Cristina, até tinha notado isso, a Cristina, ela rola até a chefe de cartório como 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 testemunha, né? A defesa aí realmente ficou comprovada e mesmo que assim não fosse, mesmo que ela não participasse, estaria preservado os 30% da da participação. Então, por um motivo, por outro, nem a AIG, nem a AIME e nem nada mais pode socorrer os que estão ainda em busca de outro resultado. Estou acompanhando o relator. Obrigado, desembargador Ziraldo. E aqui, mais uma vez, eu peço desculpas aqui pela... Porque na dinâmica rápida que a gente imprime, acabamos cometendo esses lápis. O engraçado é que o desembargador Luz Paulo já estava rindo, porque eu faço com ele sempre, ele já estava rindo. é via vítima predileta, não é? Então, agora sim, eu proclamo o resultado, desprovendo-se todos os recursos à unanimidade no sistema do voto do eminente relator. Agora, chamo a julgamento o quinto da pauta, também de relatoria do desembargador Luz Paulo, é o recurso eleitoral 850, traço 23 em prestação de contas, segurando como recorrente Viviane da Silva Mateus. Indago a doutora Neide se fará uso da palavra. Eu me reporto ao parecer ministerial, que é pelo provimento parcial para que as contas sejam aprovadas com ressalto. Obrigado, doutora Neide. Desembargador Luz Paulo, com a palavra. Sr. Presidente, antes eu também vou me penitenciar por não ter saudado o desembargador Orlando Titonelli na minha primeira manifestação, mas eu já tive a oportunidade de conversar com ele na ida do TRE, já conversamos, então, para mim, ele já é membro da casa, já estava, então, e agora, formalmente, eu dou o saúdo, parabéns, e bom tê-lo aqui com a gente. E como o doutor João Ziraldo mencionou, isso aqui é uma família, e uma família muito divertida, em grande parte, graças às brincadeiras, sempre ao bom humor, a essa espirituosidade, me perdoem, do doutor Ziraldo, sempre tornando o clima aqui muito ameno, muito agradável, muito amigo. E é por isso, desembargador Ziraldo, que eu também estava rindo antes, porque o desembargador Titonelli, quando mencionou a postura que vem sendo assumida pelo TRE, nessas ações, e tudo, e eu me lembro que os votos de vossa excelência, um dos primeiros que eu ouvi, doutor Ziraldo, sempre são um norte muito forte nesse apontar uma direção para todos nós, então, por isso também que eu estava rindo naquele momento. Mas, saudando, vossa excelência, doutor Orlando Titonelli, esse processo é mais simples, é um processo só, entrega dos extratos bancários, exigência normativa, mais inobservado pelo recorrente, mas que, por si só, não seja desaprovação das contas, conforme anunciado o ONCE. Obtido o extrato eletrônico, mediante consulta ao sistema de prestação de contas eleitorais, a assessoria de contas deste regional constatou a inexistência de movimentação financeira, corroborando das informações mencionadas pela candidatura, pela candidata no extrato de prestação de contas final. Impropriedade que não comprometeu a apreciação das contas, uma vez que não impediu o efetivo controle dessa justiça especializada, motivo pelo qual, seguindo o parecer do Ministério Público, senhor presidente, eu estou dando parcial provimento ao recurso para aprovar, com ressalvas, as contas da recorrente. É como voto, presidente. Obrigado, do Embagador Luiz Paulo. Indago se haverá a divergência. Sem divergência, eu proclamo o resultado, que é o parcial provimento do recurso aprovado das contas com ressalva nos termos do voto do eminente relator do sábado do quinto da pauta. O sétimo, de relatoria do Embagador Afonso Henrique Barbosa, é o recurso eleitoral 270-14, também em prestação de contas, figurando como recorrente Alberto Felipe Silva Henriquez. doutora Neide, fará uso da palavra. Apenas me reporta o parecer ministerial, que é pelo provimento parcial do recurso, com a aprovação das contas com ressalvas. Obrigado, doutora Neide. o desembargador Afonso Henriquez, com a palavra. Pois, não sou o presidente, mas lembro da corte. Eu queria pedir até desculpas, porque, na verdade, eu gostaria, se for possível, julgar em bloco o 7, 8, 9 da pauta, porque são situações absolutamente análogas. Deixa eu só, então, o oitavo da pauta, chamo também a julgamento, que é o 289-20, prestação de contas, figurando como recorrente Rosana Cristina Alves Fernandes, e o nono é o recurso eleitoral 318-70, figurando como recorrente Fernando Dias de Souza. Qual a palavra? E a doutora Neide também reitera a manifestação, certo? Sim, nos três processos a manifestação é a mesma. Obrigado. Embagador Afonso. Pois não, senhor presidente. Senhores membros da corte, a hipótese é muito semelhante, na verdade, é análoga àquela que foi votada cuja relatoria do desembargador Luiz Paulo, na verdade, o juízo de origem, na verdade, é o mesmo juízo de origem nos três processos, o governo não prestava as contas em razão da ausência e apresentação dos tratos bancários da conta de campanha dentro do prazo, em dissonância com o disposto no artigo 53, segundo o A da resolução TSE 23-607. Não obstante, a assessoria de contas eleitorais e partidários informou que a ausência dos tratos não causou prejuízo na análise das contas apresentadas por os tratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira confirmaram a ausência de movimentação financeira declarada na prestação de contas, incidindo, por conseguinte, o anunciado 11 da súmula do TRE. Portanto, a falha não maculou a lisura e a confiabilidade das contas, pois não impediu o efetivo controle por parte dessa justiça especializada, a razão pela qual o meu voto é pelo provimento, seguindo o parecer do Ministério Público, pelo provimento parcial do recurso para julgar as contas aprovadas com ressalvas nos termos do artigo 74, decisivo 2º, da resolução já mencionada, 23.607. Como voto, senhor presidente? Obrigado, emb. Afonso Henrique. É hipótese dente, julgada anteriormente, de relatoria do emb. Luiz Paulo, eu indago, portanto, se haverá divergência. Não havendo divergência, eu proclamo o resultado que, no sétimo, o oitavo, o nono, deu-se parcial o provimento de recursos para aprovar as contas com ressalva no sistema do voto dominante relator. passamos agora ao décimo, também em prestação de contas, que é o recurso eleitoral 438, taço 32, de relatoria da embargadora Alessandra Bilac, figurando como recorrente Carla Menezes Rodrigues. Doutora Neide, fará uso da palavra? Apenas me refiro ao parecer ministerial, que é pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. Dembargadora Alessandra, para falar. Bom, seu presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Carla Menezes da Silva em face de sentença proferida pelo juízo da 68ª Zona Eleitoral e que foram julgadas desaprovadas as contas referentes à sua campanha ao cargo de vereador do município de São Gonçalo nas eleições de 2020. A não abertura das contas bancárias de campanha é irregularidade grave que compromete a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. renúncia após o prazo de 10 dias da concessão do CNPJ não afasta a obrigatoriedade de abertura de contas específicas. Inteligência do artigo 8º, parágrafo 4º, inciso 2º da resolução TSE 23.607 de 2019. Então, nesse sentido, eu estou votando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença que julgou as contas desaprovadas. Obrigado, Maradona Lissandra. Também a hipótese que nós temos julgado aqui reiteradamente ou indago se haverá divergência. Sem divergência, eu proponho o resultado que, por unanimidade de votos, é... desproveu-se o recurso mantendo-se integralmente a douta sentença. É o resultado do décimo. Desembargador Afonso, no nono, eu verifiquei somente agora que está faltando somente na emenda, embora esteja no voto, a menção ao provimento parcial. Somente... Sim. Não, é só uma... só no nono? Ah, desculpe, no nono não está nem na emenda nem no voto, faltou. Não, falta o provimento parcial. É, perfeito, faltou, não está constando nem na emenda nem no voto. Eu já faço a leveira alteração. só a edificação. Eu acresço. Desculpe, muito obrigado. É bom avisar agora para que depois a gente não tenha que... Muito bem, décimo número da pauta é o recurso eleitoral 457-53 envolvendo propaganda política, propaganda eleitoral. São recorrentes Ingrid Bernardo da Silva Gonçalves, Norcevan Corrêa Valviesse e Volney Dias Ferreira, recorrido ao Ministério Público. Embagadora Alessandra é a relatora. Doutora Neide, para uso da palavra? Sim, apenas reitero o parecer ministerial que é pelo provimento do recurso diante da falta de provas suficientes, que são as fotos juntadas aos autos, para caracterizar a prática de propaganda irregular, ou seja, o efetivo derramamento dos santinhos pelos recorrentes, além da falta do relatório de fiscalização. Obrigado, doutora Neide. Embagadora Alessandra, com a palavra. Bom, seu presidente, aqui também é um caso que tem se repetido bastante, é aquela questão do derramamento dos santinhos, vou da madrugada, no caso em questão, inexistência de relatórios de fiscalização, documento este utilizado como elemento probatório da prática do elício eleitoral. ademais, as fotografias anexadas à petição inicial não demonstram quantidade expressiva de santinhos de cada um dos recorrentes, ainda trata-se de reduzida quantidade de material derramado em um único local de votação. A ausência de prova robusta da irregularidade impede, seja comenada a sanção estabelecida pelo artigo 37, parágrafo 1º da Lei das Eleições, jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral. Nesse sentido, eu estou votando pelo provimento do recurso para excluir a multa comenada na sentença. Obrigado, Maradona Lissandra. Nessas hipóteses, nós temos julgado aqui reiteradamente somente uma questão de brevidade. Eu submeto, como nós temos feito aqui, eu indago genericamente se haverá algum destaque, porque a hipótese é uma hipótese repetida. Então, eu indago mais uma vez se haverá aqui nesse caso do famoso voo da madrugada divergência. Não havendo divergência, então, proclamo resultado que proveu os recursos nos termos do voto da eminente relatora ao resultado do 11º. No 12º, também, de relatoria da demagadora Lissandra, é um recurso eleitoral em prestação de contas, é o 556-65, figurando como recorrente Joel Demelo. indago a doutora Neide fará uso da palavra. Reitero o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. Embagadora Lissandra, com a palavra. Bom, senhor presidente, é recurso eleitoral, prestação de contas de campanha de candidato a vereador, eleições municipais de 2020, recebimento de doação sem identificação da origem dos recursos, valor correspondente a 66% das receitas e regularidade grave, óbvio, e atividade fiscalizatória da justiça eleitoral. Sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha de candidato em virtude de indícios de irregularidades em doação financeira no valor de R$ 2 mil e ainda ante a ausência de registro de CPF de doadores. A ausência do CPF da suposta doadora Tatiana no extrato bancário caracteriza o recebimento pelo recorrente de recurso de origem não identificada no montante de R$ 2 mil violação do artigo 21 inciso primeiro da resolução TSE 23607 de 2019. A gravidade da irregularidade fica ainda mais evidenciada pela afirmação do recorrente no sentido de que a doação sequer foi realizada por Tatiana mas sim por terceiro impedindo a fiscalização da origem dos recursos por esta justiça especializada precedente dos regionais. A irregularidade apontada é grave e corresponde a 66% do total das receitas arrecadadas pelo candidato. A ausência de determinação na sentença de devolução de valor ao erário recurso exclusivo da defesa vedação do agravamento da situação do recorrente jurisprudência do TSE. Irregularidade reconhecida na sentença de ausência de capacidade financeira de Tatiana Sátilo Diniz Vitorino recebedora de auxílio financeiro de programas sociais do governo. Alegação do recorrente em um momento anterior à sentença de que o real doador teria sido Alexandre Diniz Vitorino pai de Tatiana. Parecer do Ministério Público Eleitoral foi categórico no sentido de que o episódio da doação fraudulenta indicada no sobredito parecer foi aprofundado pelo Ministério Público no bojo do PPE 017 de 2020 que ensejou o ajustamento de representação com fulcro no artigo 30A da lei 9504 de 97 restando demonstrada a inexistência da aludida doação que em verdade representou o empréstimo realizado por Alexandre Diniz Vitorino pai da pretensa doadora afastamento que se impõe porquanto ela não foi a real doadora para a campanha eleitoral do recorrente outro sim quanto a doação no valor de mil reais recebida de Rafael Rodrigues Oliveira Vasconcelos deve ser afastada a irregularidade em razão de constar o CPF do doador no extrato bancário eletrônico conforme assevera o órgão técnico na informação constante dos autos não estou votando pelo desprovimento do recurso mantendo as contas desaprovado muito obrigado embarrador Alissandra como vota embarrador Ziraldo presidente estou acompanhando integralmente a relatora obrigado embarrador Ziraldo embarrador Donati donato donato como vota você presidente eu acompanho relator mas queria fazer algumas considerações principalmente dos casos antecedentes acho que a prestação de contas é um instituto muito relevante para a justiça eleitoral A gente vai ter uma eleição agora e a gente vê muitos casos repetitivos de problemas que poderiam ser sanados se tivessem o maior cuidado nesse olhar do candidato. E eu acho que é relevante não só os partidos políticos darem a instrução necessária para esses candidatos, assim como o TRE, através de sua escola, tem feito diversos congressos, diversos eventos, levando ao conhecimento do público em geral da importância de todos os temas que são tratados. Esse é um tema de relevância, porque ele é repetitivo, esses problemas são repetidos, acontecem todo ano e eu acho que é importante a gente também deixar um recado numa perspectiva para quem vai vir candidato para se preparar para todas essas questões que vão vir com a sua candidatura. E uma das questões mais importantes é justamente a prestação de contas que tenha soberbado o tribunal o julgamento, e isso é gasto de dinheiro público que poderia ser evitado com uma campanha preventiva, não só dos partidos políticos, como o próprio tribunal já tem feito corriqueiramente através da escola judiciária. Aproveito para parabenizar o trabalho que a desbagadora Kátia tem feito nesse sentido. Obrigado. Obrigado, embargador Alain. Desbagadora Afonso Henrique, como vota a vossa excelência? Sr. Presidente, eu acompanho a eminente relatora. Obrigado, embargador Afonso. Afonso, então, por unanimidade de votos, desproveu os recursos nos termos do voto da eminente relatora. Vamos ao décimo terceiro, que é o recurso eleitoral 888-35, prestação de contas, recorrente Marcelo Adriano Oliveira dos Santos, e a desembargadora Alessandra é a relatora. A doutora Neide fará outra palavra. Nós reitero, para ser ministerial, que é pelo provimento parcial das contas para que elas sejam julgadas desaprovadas. Obrigado, doutora Neide. Dembargadora Alessandra, para a palavra. Bom, seu presidente, é mais um dos repetidos casos que têm sido julgados aqui. Estou votando no sentido do parecer do Ministério Público. É questão de ausência de abertura de contas destinada à arrecadação de outros recursos. Regularidade grave e insanável, que prejudica sobremaneira a análise e confiabilidade das contas. Inteligência dos artigos 8º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.607 de 2019, e 22 CAPT, parágrafo 3º da Lei nº 9.504, de 97. No presente caso, apesar de ser considerada falha grave, a não abertura de conta bancária enseja a desaprovação das contas, posto que há elementos suficientes na prestação de contas aptos a possibilitar a sua análise, o que afastaria o julgamento das contas como não prestadas. Então, nesse sentido, estou votando pelo parcial provimento do recurso para julgar as contas desaprovadas, e não como não prestadas. Muito obrigado, demagadora Alessandra. O indagro se haverá divergência. Sem divergência, proclamo o resultado, que é o provimento parcial do recurso, considerando-se as contas que tinham sido desaprovadas agora como não prestadas. O 14º, também, prestação de contas, é o 8.718-70, o requerente é o William dos Santos Ney e a relatora, a demagadora Alessandra Bilac. A doutora Ney fará-los a palavra? Reitero o parecer ministerial, que é pela não prestação de contas do requerente. Obrigado, doutora Ney. Demagadora Alessandra, a palavra. Bom, Sr. Presidente, trata-se de prestação de contas de campanha de William dos Santos Ney, postulante ao cargo de deputado estadual, referente ao pleito de 2018, instaurado em razão da omissão, na forma do artigo 52, parágrafo 6º e seguinte, da Resolução TSE 23.553 de 2017, diante do caráter jurisdicional atribuído às prestações de contas com o advento da Lei nº 12.034 de 2009, é imprescindível a constituição de advogado. Nos termos do artigo 77, parágrafo 2º, a ausência de constituição de causa ídico devidamente habilitado na prestação de contas é apta a ensejar seu julgamento como não prestado. Então, nesse sentido, eu estou julgando as contas não prestadas em conformidade com pareceres da Unidade Técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral. Muito obrigado, desembargadora Elissandra. Indago a desembargador Ziraldo. Como voto, com a excelência? Presidente, estou acompanhando a relatora. Obrigado, desembargador Ziraldo. Desembargador Luiz Paulo. Também, presidente. Obrigado, desembargador Luiz Paulo. O desembargador Tiago Santos. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Obrigado, desembargador Tiago. O desembargador Alain Tito Néle. Acompanhe a relatora, presidente. Obrigado, desembargador Alain. O desembargador Afonso Henrique. Bem-me eminente relatora, senhor presidente. Obrigado, desembargador Afonso Henrique. Então, proclamamos, sabe que por unanimidade foram consideradas não prestadas as contas. Os termos do voto da eminente relatora. Esse era o último da pauta ordinária. Na pauta administrativa, nós temos uma minuta de resolução que dispõe sobre o programa de estágios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. O objetivo dessa resolução é dar um outro formato ao estágio, trazendo um contingente maior de estagiários com uma qualificação mais apurada, ou seja, mais próxima à conclusão do nível superior, porque é exatamente essa mão de obra mais especializada, que agrega mais valor que nós estamos precisando nesse momento. E esse foi o objetivo, está sendo o objetivo desta resolução, que trata dos vários detalhes, quanto a carga horária, não poder ser parente de servidor, para prevenir quanto a nepotismo na indicação, enfim, estabelece os deveres e os direitos dos estagiários, e também estabelece que o estágio, ao contrário da nossa regulamentação do trabalho à distância, o estágio, em relação à natureza, tem que ser presencial, o estagiário tem que vir aqui. Indago, a minuta foi disponibilizada a todos. Indago, a de Baragô, é Giraldo. Presidente, estou de acordo. Vossa Excelência tem sempre ideias para revolucionar a coisa, conte sempre comigo, de acordo. Muito obrigado, Embagador Giraldo. Embagador Luz Paulo. Também acompanha, presidente. Obrigado, Embagador Luz Paulo. Embagador Tiago Santos. Presidente, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e pela aprovação. Obrigado, Embagador Tiago. Embagador Alain Tito Nelio. Também acompanha o voto, presidente. Obrigado, Embagador Alain. Embagador Afonso Henrique. Sr. Presidente, também parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa, eu voto pela aprovação. Obrigado, Embagador Afonso. Embagadora Alessandra Bilal. Sr. Presidente, também voto pela aprovação. Obrigado, Desembaradora Alessandra. Então, foi aprovada a resolução à unanimidade. E aqui chegamos ao final da nossa sessão. Eu gostaria de convidar a todos para a próxima sessão, que será na terça-feira, dia 10 de maio, às 15 horas, nesse mesmo local e no mesmo canal. Gostaria também de fazer aqui um especial elogio, o Desembarador Ziraldo, porque ontem nós fechamos o cadastro. E esse fechamento de cadastro contou, como sempre, conta com um grande afluxo de pessoas, um contingente muito grande, sempre deixa para a última hora, o que faz com que os recordes de atendimento tenham sido quebrados sucessivamente. Mas o elogio que eu quero fazer é em relação a todos os nossos servidores, não apenas aqueles que estão nas zonas eleitorais, que estão ali no front direto, no atendimento ao público ou tirando as dúvidas à distância, mas especialmente aqueles que saíram das suas funções regulares e compondo uma força-tarefa. O pessoal da corrigidoria impecável, todos desceram, foram para a trincheira da presidência também. Então, isso é muito bonito ver o engajamento, o comprometimento de todos os servidores, como o Desembarador Ziraldo falou, de toda essa família eleitoral, esse engajamento no objetivo comum, que é viabilizar esse processo eleitoral, que é um processo complexo e, ao mesmo tempo, dinâmico. O sistema, na terça-feira, teve dois problemas que foram superados com o desligamento de várias funcionalidades, de modo a concentrar somente no recebimento desses requerimentos, com a impossibilidade de tratar esses requerimentos, porque essa era uma das funções do sistema que foi colocada de stand-by, nós temos um estoque ainda de 309.388 requerimentos para serem tratados. E, ainda aqui, já elogiando a ação de todos, nós vamos ter que exigir um pouquinho mais, porque precisaremos também de um esforço concentrado para que a análise desses quase 310 mil requerimentos seja realizada no tempo mais rápido possível, que quem fez o requerimento está ansioso para saber se o seu pleito foi atendido, se a sua situação eleitoral está regular. Mas fica aqui o meu elogio e o reconhecimento do grande empenho e do grande esforço realizado por todos. E é uma coisa cansativa, não é, desembargador geral? Vossa Excelência, da corrigedoria, que estava na condução desse processo, pôde muito bem ver isso. Eu me associo à Vossa Excelência nesse elogio aos nossos servidores, tanto da sede quanto das zonas eleitorais. Não tivemos nenhum contratempo maior. representando a Vossa Excelência, estive lá no TSE há uns meses atrás e vi como é que funcionam as coisas. Para quem não tem essa ideia, os TREs não guardam esses dados. Os dados ficam todos... É como se fosse um guarda-chuva. O centro do guarda-chuva é o TSE. E tem dois caminhos virtuais que ligam cada TRE ao TSE. Eles acompanham isso em tempo real. É como se fosse uma nave espacial, o setor lá de controle. É um negócio muito bonito. Mas alguém... Presidente, essa ideia que se teve... Porque cada vez que um funcionário nosso, um servidor nosso, acessa, ele ocupa uma... Uma linha. Uma linha, digamos assim. Então, o que se fez durante... Principalmente ontem. Ontem, ontem. Ontem, principalmente. Ninguém mexe em nada. Ninguém entra para fazer nada a não ser que é para deixar todos os caminhos abertos para os eleitores para conseguirem fazer. E o resultado foi que o sistema não caiu, teve pequenas estabilidades em determinados poucos momentos. Mas foi tudo... Eu consideraria perfeito. Como sempre, a gente já sabia que isso ia acontecer. Embora o TSE, com os tribunais regionais estivessem em campanha desde o ano passado, avisando, pedindo para o eleitor para agilizar e tudo, mas nós somos brasileiros. A gente só faz as coisas às 40 na prorrogação do segundo tempo. E aí, esse volume de gente nos dois últimos... Principalmente nos dois últimos dias, já era esperado. Não é feito para isso. O sistema não pode ser feito para um milhão se ele só vai usar 10 mil acessos normais. seria um gasto de dinheiro que não justifica. Então, foi perfeito. E, de novo, parabéns aos nossos servidores que foram tão de parabéns mesmo. Obrigado, Mago do Geraldo. Somente para ilustrar bem o que a vossa excelência disse, ontem, segundo a informação do TSE, chegou-se a ter acesso simultâneo de 345 mil pessoas no mesmo segundo. Então, o sistema foi colocado à prova. Imagina 340 mil pessoas consultando ou ingressando com informações no mesmo segundo. Já que o vossa excelência tocou em dados, vou usar aqui. Em 2020, foram feitos um total de atendimentos de 1 milhão 472 mil atendimentos. em 2020. Em 2022, até abril, até 4 de maio, 9.129.829. Olha, acho que se somarmos os três ou quatro para o último ano, não daria o total atendimento feito nesses quatro primeiros meses. Mas foi um sucesso. Muito bom. E as campanhas deram certo. As campanhas trouxeram o eleitor para buscar a regularização da sua situação ou tirar o novo título, tirar o primeiro título, o que é muito positivo. Muito obrigado. Sr. Presidente. Doutor, doutora Elton, eu gostaria de dar uma palavrinha, inclusive, primeiro, para abenizar a sua presidência, a corrigidoria por esse trabalho, Hércules, esses dias. E também dar uma satisfação a respeito do projeto da Procuradoria Regional Eleitoral, junto com o TRS, o primeiro voto, que também terminou foi realizado até o final da semana passada e algumas promotorias informaram que os juízes eleitorais informaram que houve um aumento na inscrição dos jovens de 16 a 17 anos após a realização do projeto nas respectivas cidades e tudo. Então, também foi um sucesso. A gente está entregando um relatório final com o número total de estudantes que presenciaram, assistiram, participaram do projeto, os municípios que participaram e foi só para dar uma satisfação à doutora Kátia, que a presidente da escola não estava, a doutora Afonso aqui no lugar dela, para receber meus parabéns e obrigado também pela participação do TRS no projeto. Doutora Neide, esse projeto foi primoroso, muito importante nesse momento que a gente precisa tanto, o engajamento de todos. Parabéns pelo resultado positivo e o reflexo aí, é o contingente gigantesco de pessoas que buscou regularizar ou tirar o primeiro título. Com essas palavras... Senhor presidente, posso fazer só uma retificação? Claro, claro. Pedindo desculpas. Em relação àquele processo 9, o número 9 da pauta, ele estava de forma correta, na verdade, o provimento foi integral, porque ali o requerimento formulado no recurso foi para aprovação com ressalvos, de modo que o provimento não foi parcial, foi integral, como na verdade já estava, mas eu... Enfim... Está correto. Está correto. Então, eu cumprimento os senhores desembargadores, a doutora Neide, procuradora regional e eleitoral, os senhores advogados, os senhores servidores, e declaro encerrada essa sessão de julgamento, já tendo anunciado a próxima sessão. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde.